Olá, bom dia! Primeira estação do Projeto Sirius em Campinas será inaugurada hoje. Tecnologia permite fazer estudos em diversas áreas, inclusive pesquisas relacionadas à Covid-19. O Brasil começa mais uma etapa da construção do primeiro submarino nuclear do país. E veja também, mais de 500 novos cursos técnicos foram autorizados pelo Ministério da Educação. A meta é aumentar em 80% as matrículas até 2023. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Vai ser lançada hoje a primeira estação do Projeto Sirius em Campinas, interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para participar desta inauguração. E o repórter Dimas Soud traz os detalhes para a gente. Oi, Dimas! Bom dia para você. O que é o Projeto Sirius? Bom dia, Roberto. Bom dia para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui por volta de duas e meia da tarde. O Sirius é um acelerador de elétrons que funciona como um gigantesco microscópio. Aqui é produzido um tipo de luz tão intensa que é possível enxergar os materiais em níveis atômicos. E aí é possível desenvolver pesquisas nas mais diversas áreas. Uma delas, que já está sendo desenvolvida aqui, é sobre o coronavírus. Desculpa. A estação inaugurada hoje aqui é a primeira de 38 estações. O Sirius é o único da América Latina e é um dos mais sofisticados do mundo. Vamos ver mais na reportagem. Por aqui, não há limites para o estudo científico. Por trás deste concreto todo, existe uma tecnologia de última geração. Um acelerador de elétrons, que produz um tipo específico de luz tão intensa que torna possível enxergar os materiais a níveis atômicos. O complexo funciona como um poderoso microscópio capaz de observar os átomos de diferentes materiais. E isso permite o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas. Ela pode ser usada para diversas aplicações, desde a física básica até ciências biológicas, ciências médicas. Aqui especificamente na Manacá, a gente tenta entender melhor a biologia através das estruturas de proteínas para então conseguir desenvolver novos medicamentos ou entender como que uma doença funciona e como a gente pode atacar ela, tratar essa doença. E é com essa primeira linha de luz a entrar em funcionamento, a Manacá, que os pesquisadores estão trabalhando para desenvolver uma resposta à pandemia de Covid-19. A gente consegue ver os detalhes dessas proteínas que são importantes para a função do vírus, para o ciclo de vida do vírus. Então, se a gente conseguir interromper as funções dessas proteínas, possivelmente a gente consegue interromper a infecção e o desenvolvimento da doença também. Os estudos sobre a Covid-19 são apenas o início do uso dessa grande infraestrutura de pesquisa, única no país e na América Latina. A intenção é receber em breve propostas de outros objetos de estudo e assim apoiar o avanço de pesquisas para diversas doenças como Alzheimer, esquizofrenia e câncer, além de inúmeras outras aplicações em várias áreas do conhecimento. E também nessa viagem a São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro acompanha em Iperó o início de mais uma etapa do Programa Nuclear da Marinha. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional para Preservar e Defender as Riquezas Naturais do País. A repórter Sara Kines tem as informações para a gente. Bom dia, Sara. Olá, Roberto. Bom dia. Eu estou aqui no Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó, no estado de São Paulo, onde logo mais o presidente Jair Bolsonaro participará de uma reunião acompanhada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobre o Programa Nuclear da Marinha. Depois, o presidente visitará o Laboratório de Enriquecimento Isotópico e, na sequência, visitará o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde será inaugurada uma etapa importante no projeto do primeiro submarino nuclear brasileiro, que é o começo da montagem do reator nuclear. Com esse programa, o Brasil será capaz de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear. Uma tecnologia, até então, alcançada apenas por cinco países. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Voltamos ao estúdio. Brasil e Estados Unidos assinaram novos acordos de investimentos. Nesta terça-feira, uma comitiva liderada pelo Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, Robert O'Brien, encerrou a visita ao Brasil. A vinda da comitiva norte-americana ao Brasil rendeu novos acordos bilaterais. O Banco Americano de Importação e Exportação anunciou que vai investir um bilhão de dólares, o equivalente a mais de cinco bilhões de reais no país. A presidente do banco, Kimberly Reed, detalhou que o dinheiro será aplicado nas áreas de telecomunicações, incluindo o 5G, energia renovável, petróleo e gás, logística e indústria. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o acordo faz parte da estratégia brasileira de se abrir para o mundo. Esse acordo com o Ex-Bank chega no momento exato em que a nossa infraestrutura, logística, cabotagem, mineração, petróleo, gás natural, todo esse horizonte de investimentos começa a ser desbloqueado. A delegação norte-americana foi liderada pelo embaixador conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele destacou que o presidente Donald Trump considera o Brasil um grande aliado e afirmou que a parceria entre os dois países nunca esteve tão forte. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos também assinaram um protocolo adicional ao acordo de comércio e cooperação econômica. A ideia é facilitar o comércio, promover boas práticas regulatórias e auxiliar no combate à corrupção. Esse Brasil que hoje é capaz de atrair investimentos e construir grandes parcerias é também o Brasil que está combatendo a corrupção e modificando um sistema econômico centrado no Estado para se tornar um sistema econômico, uma economia de mercado, uma economia produtiva, gerando empregos de maneira sustentável para a sua população. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu pelo apoio do presidente Trump no processo em andamento de admissão do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e reforçou a boa relação entre os dois países. Há coisas, vários assinamos, memorando os outros, como quatro outros, como quatro no exato momento, e dizer que cada vez mais o Brasil e os Estados Unidos retoma aquela amizade que nasceu em 1822 com toda a certeza. Para ajudar a combater os efeitos da Covid-19, o BNDES liberou 10 milhões de reais em empréstimo para desenvolvimento de um novo equipamento. O equipamento funciona como um pulmão extra que remove o sangue das veias, bombeia o líquido até um oxigenador e depois leva o material de volta para o corpo, um ciclo que estabiliza a capacidade respiratória nos casos graves da Covid. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, enxergou na tecnologia mais uma opção para combater os efeitos da pandemia. Liberou 10 milhões de reais em financiamento para a produção dos equipamentos. O apoio do BNDES a esse equipamento inovador ocorre no âmbito do Programa Emergencial de Combate ao Coronavírus, criado pela instituição ainda em abril desse ano. O programa tem como objetivo ampliar a oferta de leitos dedicados à Covid-19, bem como o número de equipamentos, materiais e insumos críticos para o enfrentamento da pandemia. A empresa responsável disse que até dezembro deve disponibilizar 20 equipamentos e mais de 600 insumos descartáveis usados no procedimento, tanto para a rede pública de saúde quanto para a privada. Universidades Públicas Federais têm os melhores desempenhos em avaliações que medem a qualidade da educação superior no Brasil. A constatação está no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, divulgado pelo Ministério da Educação. As áreas são avaliadas a cada três anos. No ano passado, foram 29 cursos, 23 bacharelados e 6 de tecnologia. Dos 389.843 estudantes que participaram do ENAD, a maioria está matriculada na rede privada e a maioria das instituições participantes também é particular. Os resultados revelam que as universidades com o melhor desempenho são públicas. Entre as modalidades de ensino, o estudo presencial continua sendo predominante, com 95% dos estudantes avaliados. Sobre o perfil socioeconômico, o levantamento mostra que 60% são beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Do total de participantes, 55% são mulheres e 45% homens. O objetivo do ENAD, conceito ENAD e DD, não é fazer ranking de instituições, mas prestar um conjunto de informações para a sociedade, para o aluno, para a instituição, para que a gente possa avançar na qualidade de ensino. O ENAD mede o desempenho dos estudantes na graduação e auxilia no aperfeiçoamento dos cursos superiores. Ele avalia as instituições e não os estudantes. 8.368 cursos foram avaliados. 512 deles atingiram nota máxima. E os bons resultados estão espalhados pelo Brasil em todas as regiões. Não são instituições que estão só ali no eixo Rio-São Paulo, temos instituições por todo o país. Ainda sobre a educação, o ensino técnico é a aposta do governo para preparar os jovens para o mercado de trabalho. Foram autorizados 515 novos cursos pelo Ministério da Educação. A meta é aumentar em 80% as matrículas em cursos de qualificação profissional até 2023. São oportunidades nas áreas de enfermagem, contabilidade, recursos humanos, marketing, administração e muitos outros cursos que poderão ser feitos presencialmente ou à distância. Só neste ano foram autorizados 722 cursos técnicos em instituições privadas de ensino superior. Essa ampliação faz parte do programa Novos Caminhos, que tem como meta aumentar em 80% o número de matrículas em cursos de qualificação profissional ou 3,4 milhões de pessoas até 2023. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, é hora de abrir oportunidades para os técnicos. Eu creio que é essa grande demanda que o Brasil, agora num outro momento, logo após tudo isso que estamos passando, nós vamos precisar. Está na hora de estarmos abrindo oportunidade para os técnicos também. Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2019 mostram que houve aumento no número de matrículas entre 2018 e 2019 de 7,6%. O levantamento mostra também que a rede privada concentra mais de 41% das matrículas da educação profissional, cerca de 38% na rede estadual e 18,7% na rede federal. Escolhi esse curso porque ele é muito importante para a minha cidade, já que Cristalina é um grande destaque no PIB Agrícola Nacional. E eu me identifico muito com essa área. Já a Brenda, a cursa informática e também está de olho nas profissões do futuro. Eu termino o curso agora em dezembro e pretendo ingressar no mercado de trabalho já em janeiro do ano que vem. Mais de 5 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. A Caixa também paga a parcela extra do auxílio extensão a beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 3 e a trabalhadores nascidos em agosto. O dinheiro pode ser usado para pagar boletos e compras pela internet. O saque em espécie será liberado no dia 28 de novembro. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo dia para você. Tchau. 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 Tchau.